Olá, gente! Tudo bem com vocês? Voltei para vocês com mais um vídeo MK. Hoje é uma sequência de vídeo. O anterior foi a base, o efeito da base, a cobertura completa que ela dá na pele. E hoje eu vim fazer um complemento disso, que é então o que? O corretivo para áreas dos olhos. Esse aqui é o Beige 1. É o que eu uso, é o Beige 1. Então, esse corretivo é ótimo. Então, eu quero mostrar para vocês o efeito que ele dá. Após a base, aqui estou, tratei a pele com 3 em 1 e o hidratante, nos vídeos anteriores. Depois, coloquei a base em todo o rosto. Como vocês podem ver, está aqui toda a base completa no rosto. E agora é o corretivo e também o pó mineral. Esse é o Beige 1 também, pó translúcido, tanto o batom como o pó. Tem vitamina E. É um pó que trata a sua pele, você usa e trata ao mesmo tempo. Olha a cor dele. Então, esses dois produtinhos eu vou passar junto com vocês e vou usar meu, esse kabuki aqui, da Mary Kay, incrível. Então, vamos começar. Primeiro o corretivo, com o espelhinho também. Sempre o espelhinho a bordo. Pego o corretivo, vou fazer com o dedo mesmo. Vou colocar um pouquinho no dedo, no dedo anelado, um pouquinho. Ó, está vendo que pouquinho? E vou passando aqui na região dos olhos e também aqui na pálpebra. Assim, ó. E vou dando batidinhas, ó. Dando batidinha, batidinha. Aqui também. Bem muita batidinha. E vou massagindo a pele, pra que ele possa ficar bem uniforme, ó. Tá pra vocês verem bem? Olha, olha como ele vai ficando uniforme com a cor da pele, o tom da pele da gente. Ele vai uniformizando a nossa cor da pele, deixando um tom totalmente uniforme. Tanto da área dos olhos, pra quem tem olheiras nos olhos, tem inchaço, essa região aqui um pouco inchada. É ótimo esse corretivo pra isso. Aqui tem algumas imperfeições, algum vermelhinho, alguma coisa, alguma espinha, alguma cicatrizinha, qualquer coisa. Ele, na mesma hora, ele retira. Tem um efeito mágico nele, que ele tira. Olha aqui, que diferença. Desse pra esse. Agora eu vou passar no outro olho. Só pra você ver a diferença de um olho pra outro olho sem corretivo. Tá vendo que esse olho tá muito mais uniforme do que esse. Aqui tá fundo, ó. Um pouco fundo. Das olheiras, um pouco. E aqui não. Aqui tá bem uniforme. De acordo com o rosto, ó. Batidinhas. Dando batidinhas. E tudo vai desaparecer. Qualquer olheira, qualquer espinha, qualquer imperfeição. Vai desaparecer. Pode ficar tranquila. Você tá vendo? Olha aqui como sumiu. Como mudou o meu olhar. Depois que você limpou a pele, cuidou da sua pele, hidratou, passou a maravilhosa base e agora passou o corretivo. Qual é o próximo passo? Eu vou fazer pra você. O pó. Só que o básico dos básicos mesmo. Que é cuidar da pele, a base e o pó. Como a gente faz muito pra ir trabalhar, às vezes apressada. Ai, tô na hora, tô em cima da hora. Pronto. Só esses produtinhos. Cuidado a pele, os dois produtinhos. Passou a base. Passou o corretivo pra tirar, né, o cansaço, as olheiras e tal. Dormiu pouco hoje. Então, realmente a olheira, ó, cresce. Com certeza. E o pó, gente. Que a gente não pode esquecer desse pó. Se você quiser, não precisa passar o pó. Não é preciso. Entendeu? Ó. E já corre pra maquiagem, depois disso aqui. Dá uma uniformizada no rosto, esse kabuki aqui. Esse pó fica muito uniforme com esse kabuki. Eu já testei. Tô fazendo pra vocês. Porque realmente é verdade. E corretivo. Os três produtinhos. Que eu separei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa dica. Você que ainda não conhece os produtos Mary Kay. Fica aqui nesse canal que você vai conhecer. De perto. Cada produto. Principalmente como cuidar da sua pele. De verdade. E os produtos certos pra cada pele. Então, fica aqui comigo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desse corretivo. Do pó mineral e do kabuki Mary Kay. Que eu fiz especialmente pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar tudo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.